Luan está de volta ao Grêmio, é isso mesmo, Luan, o rei da América de 2017 está de volta ao Tricolor Gaúcho Eu vou te falar melhor sobre isso, pois bem, o Luan esteve no Corinthians aí de 2020 Se eu não estou enganado, foi 2021 até agora, né, que ele recidiu essa semana Pode ser agredido por torcedores e tal, enfim, e aí ele volta ao Grêmio, né O Renato pediu a contratação dele de volta e aí o Renato até falou sobre isso, né Que só depende dele e Luan, né, ele já está no fundo do poço, só depende dele e Luan para sair dessa E assim, eu de coração espero que ele recupere o seu bom futebol O cara que foi importante demais na Copa do Brasil 2016 com o Grêmio, né, campeão Aquele título histórico em cima do Atlético de Janeiro Campeão das Olimpíadas também, achei até que ele foi o melhor jogador do Brasil, na minha opinião Vocês podem discordar aí nos comentários E Rei da América em 2017, né, ou seja, o cara estava com um futuro brilhante aí Mas acabou decaindo, decaindo e acabou que não deu em nada no futebol E aí E aí E aí E aí